Bom dia, hoje é dia 5 de março de 2018, hoje é uma dica pública 1695, a pedido do Cleber Segodinha, estou fazendo uma aula sobre limpar campos e desabilitar campos. Adquira o INDEV, WebDev e Mobile versão 23, WX Informática, representante do INDEV. Se inscreva em nosso grupo Amarildo INDEV, grupo privado, muitas novidades. Esse exemplo eu vou colocar dentro do projeto grupo privado Amarildo, que está no toitose dos meus assinantes. Eu tenho aqui uma pasta chamada Dicas, o INDicas Diversas. Eu vou colocar dois campos, esse primeiro campo vai se chamar Código e esse campo vai se chamar Nome. Vamos criar dois botões, esse botão vai se chamar Limpa Dados, entrou esse outro, esse vai se chamar Desativar ou Esconder Campos. Vamos entrar no Niva Campos, EDT Código igual a branco, ou 0, EDT Nome igual a branco. Eu posso retornar no campo com o Retorno to Capture, caso eu quiser. Ok, então para limpar dados já está ok. Agora como desativar os campos? Nós temos algumas opções. Eu vou entrar no código aqui e vou mostrar alguma coisa. Aqui eu tenho Visível, ou Riet, ou Gris. Qualquer um desses a gente pode modificar via programação. Então vamos entrar aqui, quero desativar. Então vou botar aqui, EDT Nome. Vamos supor que eu quero desativar só o nome. Gris igual a True. Agora se eu quiser no código e esconder, igual a falsa. Agora eu posso copiar um outro botão e aqui eu vou mostrar o ativar. Então vou mostrar o ativar. Eu vou entrar no código e aqui em vez de True no Gris, vou botar False. Invisível eu vou colocar Verdadeiro. Vamos executar, vou preencher, limpar campos. Olha, já limpou. Ok? Agora eu quero desativar o campo. Pode ver que o primeiro escondeu e o segundo desativou. E nesse outro eu vou mostrar para ativar. Isso é pessoal. Mais uma dica aí. Gostou? Dá um joinha, seu like e se inscreve no meu canal se não for assinante. Isso aí, até mais. Tchau.